Oi, eu quero falar uma coisa que aconteceu agora comigo, não, comigo não aconteceu nada. Então, o que aconteceu com uma menina, eu tava aqui nela no meu quarto, eu lembro, observando. Daí, do nada, passou uma eco-esporte e eu só escutei a menina falando assim, para, falou assim, para. Daí, eu vi a menina voando do carro, tipo, se jogou do carro, abriu a porta e saiu. Aí o cara encostou o carro, nossa, no meio da garagem do prédio lá, do outro prédio próximo, que tá lá embaixo. Eu não sei quem quer mais louco. O cara, que falou uma coisa tão, sei lá, o que ele deve ter dito para a menina sair, ou é o que ele deve ter feito, alguma coisa, para ela se jogar do carro. Então, o cara era louco, né? E quando ela pulou, ele saiu com a dano pneu. Então, assim, e a menina saiu, tipo, subindo a rua, como se estivesse querendo andar bem rápido, e que ela tava, tipo, bem nervosa, sabe? Sei lá, né?